Boa tarde a todos. Eu quero aqui mandar um recadinho para o vereador Firmino pelo acontecido que está acontecendo em Monte Vidinha hoje. Pouco tempo atrás, eu consegui uma iluminação popular, Firmino interferiu, mandou uma pessoa dele para acompanhá-la, dizendo que ele que estava fazendo. Agora, há poucos dias atrás, consegui as máquinas para Monte Vidinha. Como eu trabalhei um dia lá, corri atrás do cascalho e consegui tudo. Quando foi hoje, o Firmino passou praticamente, parece que dormiu, foi na casa de Renatinho, atrás de Renatinho, para Renatinho falar, para botar ele lá, para ser o representante lá das máquinas, para representar como ele está levando as máquinas. Olha, Firmino, vamos fazer um trabalho limpo? Vamos deixar de sujeira? Você está com medo de quê? Qual a preocupação que você tem por Monte Vidinha? Você está preocupado com o quê mesmo? Você está com medo de quê? Da sua reeleição? Olha, rapaz, vou dizer para você aqui, velho, eu faço trabalho em Monte Vidinha há 15 anos, eu nunca larguei aquele povo de Monte Vidinha, não. Há 15 anos eu estou com ele, está entendendo? Estou fazendo um belíssimo trabalho lá. Agora, é feio um vereador eleito, que agora não vai ser mais vereador, vai ser pré-candidato igual eu, disputa a vota, vota comigo, não. Agora, você está preocupado com Monte Vidinha? Então, preocupa com a sua região, que está lá, Belo Espírito Santo, Brejão, entendeu? Água quente, está tudo lá cheio de buraco, intransitado também. Por que você não preocupa com a sua região, vai fazer as estradas da sua região? Porque eu consegui aqui, junto com o prefeito, você foi lá e conversou com o prefeito, para que o prefeito te coloque na linha de frente, não tem problema não, meu amigo, pode tomar de conta, pode cuidar, mas o povo da região já está sabendo. Hoje eu recebi mais de 50 ligação, de pessoas da zona rural, e pessoal daqui do comércio, graças a Deus, são mais de 30 comércios que me apoiam, me ligando, sendo solidário comigo. Ó, vocês comerciantes, fica tranquilo, vocês estão vestindo a minha camisa, nós estamos juntos, vamos à luta. E vocês da zona rural, vamos à luta, não vamos abaixar a cabeça para ninguém. Que até hoje, tudo que tem feito na minha região lá, praça pública, coleta de lixo, bebedouro comunitário, iluminação pública em Caraibinha, em muita região que tinha, foi eu, Firmino, eu corri atrás e coloquei. E lá não tem uma lâmpada sua lá, não. Agora não fica degrinando a imagem dos outros, não, rapaz. Faça o seu trabalho, entendeu? Agora não fica mandando o pessoal seu, fazendo vídeo degrinando a minha imagem, não. Que além de degrinando a minha imagem, degrinando a imagem até do prefeito também. Mas não tem problema, não. O prefeito colocou você lá como linha de frente. Então vai lá, vai lá seguir a máquina. O que é seu está guardado, tá? O bus eleitor de Santa Maria já está cansado de vereadores sem compromisso com a nossa cidade. Quatro anos sumidos. Depois de quatro anos, vem pra cá dizer que é o bonzão. Vem pra cá usar, as pessoas correm atrás das coisas, conseguem, e vocês entram na linha de frente dizendo que é vocês que estão trazendo. Faça um trabalho limpo. Entendeu? Faça um trabalho limpo como eu faço. Eu nunca falei mal de ninguém, eu tô falando agora. Não tô falando mal de você, não. Eu só tô falando pra você que você me respeite, tá? Não é você colocando meduzas de pessoas lá contra mim, não, que você vai me derrubar, não. Que eu tô lá há 15 anos, a comunidade tá vestindo a minha camisa. Comunidade em Santa Maria da Vitória hoje. Hoje tem mais de 30 comércios, tá? Que vestiu a minha camisa. E hoje, por ironia do destino, você ter ido lá pra região, mandado os pessoas seus, eles abriram a boca lá, falaram besteira lá, os pessoal de lá foi passando um por um por um. Hoje eu recebi mais de 50 ligação, tanto pessoas daqui de Santa Maria da Vitória, os comerciantes, meus amigos, como pessoas lá da zona rural. vai lá bater na porta da casa lá, firmeiro, vai pedir voto lá, você vai ter a resposta.